de água. É só pra fazer um cenário de foto? É, é um cenário de foto. Mas o que é essa mangueira aqui? Mangueira é um cenário de foto, é tudo cenário de foto, ó. Parece que você tá dentro de uma piscina, tá vendo? É que eu tô com a câmera aberta, mas fechar a câmera, talvez... É, fica um cenário de piscina. Que engraçado. Ai, ai. Coisa de Hong Kong.